Fala galera, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai falar um pouquinho de sociologia e vamos falar um pouco de um dos grandes clássicos da sociologia que trouxe uma enorme e importante contribuição para o pensamento sociológico e para a contribuição da compreensão da sociedade que é o Max Weber O Max Weber é um alemão que nasceu entre 1864 e viveu até 1920 e é tido como o pai da sociologia compreensiva Então a perspectiva de olhar que ele lança para a sociedade é de uma sociologia tentando compreender alguns elementos da sociedade não mais criando leis como caracteriza-se a sociologia funcionalista do Durkheim ou a sociologia economicista do Marx Então ele lança essa perspectiva do olhar da compreensividade e também partindo da perspectiva cultural Então ele dá bastante importância para esses aspectos da cultura como forma de compreensão da sociedade Então vamos para alguns conceitos, alguns elementos que ajudam a gente a compreender um pouco esse conceito teórico do pensamento do Max Weber O Max Weber é um cara que acredita que o conhecimento nasce da experiência humana Por isso que ele não vem O ser humano nunca vai adquirir o conhecimento no seu todo Mas pelo fato de ele adquirir o conhecimento pela experiência esse conhecimento vem se construindo a partir de formas, de fragmentos Então ele vai construindo esse conhecimento a partir desses fragmentos até montar uma perspectiva nesse sentido Então por isso, para ele, as ciências humanas elas não poderiam ser comprovadas pelas questões biológicas ou físicas como até então, até o final do século XIX, início do século XX, se acreditava que é aquela sociologia que é construída lá pelo Conte da física social Então o Weber é um dos primeiros caras a lançar uma grande crítica Nesse sentido, há sociologia positivista de tentar comprovar cientificamente ter métodos que comprovam esse modelo de ciência social Então ele não acredita nisso Então a sociedade deveria ser compreendida deveria se buscar a compreensão da sociedade e não a comprovação científica dela, literalmente Então ele entende, pessoal Por isso a sociologia dele ele vai lançar essa perspectiva da compreensividade da sociologia Por quê? Porque ele não buscava... Existem dois conceitos muito básicos no pensamento do Weber que é no sentido que ele não tentava entender a sociedade porque entender a sociedade requer estabelecer uma única razão para um fenômeno Quando eu entendo que tal acontecimento ocorreu eu estabeleço uma razão para aquilo Então o Weber lançava, literalmente, esta perspectiva de tentar compreender a sociedade Porque compreender é criar empatia é dar significado para cada ação humana de como que ele ocorreu de quais são as características dele e por que esse fenômeno foi levado a acontecer nesse sentido Esse pensamento do Weber no sentido de compreensividade se dá também pelo contexto histórico em que ele viveu Então algumas características da sociologia dele vão ser marcadas e vão ficar muito pautadas o momento em que ele viveu Então o Weber vive o momento de maior desenvolvimento do capitalismo no século XIX, do processo do movimento imperialista Então ele nasce em 1864 Então ele vê o desenvolvimento do movimento imperialista ele vê a unificação alemã e todo o processo de racionalização e desenvolvimento do capitalismo de expansão da economia capitalista Então isso vai ficar muito impregnado no pensamento dele principalmente o conceito e a perspectiva da racionalização a busca sempre de um progresso a busca de um desenvolvimento econômico nesse sentido Então essa racionalização é algo que vai ficar muito marcado no pensamento do Weber nesse sentido Então essa busca da compreensão, da racionalização ao longo do trabalho dele dos escritos dele, dos livros, da produção científica do Weber é algo que vai ficar muito pautado e também essa racionalização vai fazer com que ele vá lançar algumas críticas ao modelo de sociologia positivista aquela ideia de comprovação científica Então pra ele, não, precisamos compreender mesmo precisamos buscar essa compreensão a partir daí E aí por isso o Weber vê algo pra compreender a sociedade partindo da ação social Pra se compreender a sociedade a sociologia precisa entender o sentido da ação do sujeito Por isso o Weber vai entender que o sociólogo deveria dar sentido em compreender as ações do sujeito O que é uma ação? Aquilo que me motiva a fazer o que eu faço A minha atitude nesse momento Aquilo que eu faço O que me motiva a fazer Então o que eu estou fazendo agora nesse momento aqui com esse vídeo é tendo uma ação E aí o que o Weber tenta lançar como sociólogo é compreender essa ação O porquê que essa ação está sendo tomada Então ele vai tentar pensar essa compreensão E aí só é possível compreender a sociedade de acordo com essas ações individuais segundo o Weber Então o Weber descarta aquela ideia de que o sujeito é produzido pela sociedade como defendia o Durkheim ou através das classes sociais Então o Weber é um cara que dá importância para o indivíduo Então a proposta do Weber de uma sociologia compreensiva é tentar entender o compartilhamento dessas ações e por trás disso estão os valores do ser humano Então o que eu faço no meu cotidiano as atitudes que eu tomo estão ligadas aos meus valores aquilo que eu entendo da sociedade aquilo que eu construí enquanto sujeito através das minhas relações sociais religiosas as questões de trabalho a questão racional do mundo Então ele busca essa compreensão desses elementos nesse sentido o que vai muito além dessa ideia de que a sociedade nos forma ou que estamos organizados em classes sociais a partir daí Então o objetivo da sociologia do Weber o objeto da sociologia do Weber é a ação social Então toda a ação e essa ação é essa conduta humana o que o ser humano faz como ele faz e por que ele faz que justificaria esse entendimento da sociedade Então para o Weber algo que é muito importante significativo o Weber vai tentar vai dizer que para entender e compreender a sociedade nós precisamos compreender as ações que tem intenção as que tem por trás uma intenção Por isso que o Weber ele vai determinar quatro tipos de ação social A ação tradicional que era uma ação movida por hábitos rotineiros por costumes arraigados socialmente de forma geral que não são contestados por nós simplesmente reproduzimos às vezes sem nos dar conta de que isso é algo tradicional e não literalmente ou racionalmente pensado A ação social, afetiva e emocional que é aquelas ações que nós tomamos e fazemos a partir das nossas emoções e não pela razão então sentimos a emoção e agimos partindo dessa emoção A ação racional com relação a valores que são as ações guiadas pelas nossas convicções morais, religiosas políticas, estéticas e nessas ações tomadas pelos sujeitos os indivíduos são fiéis àquilo que eles creem no sentido de mesmo independente do resultado que isso seja não, eu acredito nisso eu aprendi que é assim e isso é um valor pra mim e eu reproduzo e eu tomo essa ação não levando em consideração o resultado disso e a ação racional com relação a fins que são as ações racionais planejadas calculadas visando um objetivo a utilização de uma estratégia pra chegar a esse objetivo né de uma forma geral aquilo que vocês estão fazendo aí que estão aí estudando para o vestibular então por que que vocês estão tomando essa ação por que que vocês estão né se dedicando a horas de estudo abrindo mão às vezes de alguns prazeres individuais né pra estudar porque vocês tem um objetivo então pra alcançar esse objetivo vocês vão ter que traçar e calcular alguns algumas atitudes de vocês pra chegar nessa nesse objetivo lá no final tá na perspectiva do Weber pessoal o que predomina na sociedade que nós temos hoje na sociedade moderna capitalista é a ação racional com relações a fins né então que de uma forma geral vai criar aquilo que o Weber também vai chamar das formas de dominação então a nossa sociedade hoje ela tem uma dominação racional legal sobre nós né nós aceitamos abrir mão de algumas coisas ou aceitamos alguns algumas formas de organização do Estado da sociedade por questões racionais né eu é porque é planejado por algumas pra se atingir algumas metas atingir alguns objetivos tá então a nossa sociedade segundo pela perspectiva Weberiana a nossa sociedade é organizada por essa por essa ação racional com afins né nós planejamos nós estruturamos nós calculamos o que nós vamos fazer como nós vamos fazer pra alcançar os objetivos que é aquilo que é almejados pela sociedade de uma forma geral tá pessoal essa racionalidade do Estado né da nossa sociedade a racionalidade segundo Weber ela se apresenta através da burocratização tá que esse vai ser um outro tema mais pra frente mas é a burocratização que dá o grau de racionalidade né então quando a burocracia aquela que às vezes a gente ouve falar muito mal que é chata né mas é essa burocracia que dá o valor legal o valor racional do Estado muitas vezes né através dele que o Estado foi se construindo através dessa racionalidade a partir daí tá e aí essas ações né compartilhadas entre os indivíduos é quando há aceitação de uma ação quando vocês né fazem uma ação e eu aceito como sujeito então a gente cria uma relação social a partir daí estabelece uma reciprocidade né uma se aproxima um do outro a partir daí e forma uma relação uma relação social tá então pro Weber a realidade não é a única tá e também não é possível estabelecer uma sociologia que tenha como objetivo encontrar leis da sociedade né por quê porque nós não temos nós temos diferenças particulares de cada realidade social tá então o Weber reconhece isso né lá atrás no seu no desenvolvimento da sua compreensão da sociedade então nós não temos uma única realidade como um todo de um sujeito universal no mundo nós temos diferenças entre esses seres humanos né então isso que o Weber reconhece nesse momento então tanto a sociologia funcionalista quanto a sociologia marxista elas tentam elas tentam criar leis tá pra compreensão da sociedade eles não levam em consideração essas particularidades de cada realidade social então o Weber vai dizer assim ó ó não tem como criar leis pra compreensão da sociedade por uma questão lógica né nós temos diferenças né de realidades então aquilo que funciona pra mim talvez não funcione pra cada um de vocês então cada sociedade é particular cada um cada uma tem as suas afinidades as suas especificidades e pra compreensão da sociedade o Weber vai dizer precisamos compreender aquilo que é mais valioso pros sujeitos a cultura tá então se nós compreendermos um pouco dos elementos culturais das características da cultura de uma determinada sociedade nós vamos conseguir lançar e fazer esta compreensão da sociedade né o Weber também levanta uma discussão bastante importante pra sociologia e acho que também isso serve pra nós pra nossa formação enquanto cidadão que é o aprimoramento dos objetos de estudo então o Weber é um cara que descarta a ideia que nós é impossível a objetividade né é imparcial do estudo sociológico você sempre vai ser motivado a aprender pra compreender mais algo ou você nunca vai ser completamente parcial porque isso é impossível porque você carrega valores você carrega visões de mundo a partir daí então dessa perspectiva o Weber vai dizer ó é impossível o sociólogo ser completamente neutro na análise que ele faz né então você precisa compreender mais o sociólogo precisa ter em mente que ele precisa estar constantemente aprimorando os seus objetos de como estudar de como lançar essa compreensão da sociedade de como fazer essa compreensão a partir daí tá então isso né o Weber deixa como uma grande contribuição tá um outro aspecto bem importante que se apresenta no pensamento do Weber pessoal é a discussão que ele faz sobre os tipos de dominação tá então o Weber ele levanta e caracteriza três tipos de dominação que existem ou existiram ao longo do desenvolvimento das sociedades humanas né então a dominação legítima tradicional que é aquelas vindas das tradições e costumes aonde os seres humanos obedeciam de modo eterno incontestável né por exemplo a obediência de um patriarca lá naquelas sociedades mais antigas tá então aquelas aquelas formas de dominação que você não questiona né simplesmente você aprende a obedecer e continua reproduzindo a dominação legítima carismática a obediência dos domínios né aos poderes de um suposto líder extraordinário capaz né de de personificar algo que possa resolver algumas determinadas crises em alguns determinados momentos né então acho que talvez essa dominação legítima carismática caracteriza muito pela figura de que por exemplo como Hitler usou pra dominação na Alemanha nazista né então ele criou essa personificação de que ele era um sujeito extraordinário dotado de grandes conhecimentos e saberia resolver todas essas essas mazelas que a Alemanha vivia naquele naquele momento e as pessoas acreditarem e a dominação legítima racional legal tá que é definida pela obediência consentida tá das pessoas sobre essa forma de dominação né então as pessoas reconhecem os instrumentos racionais aqueles instrumentos normativos por exemplo contratos estatutos a nossa constituição né a ideia de que o trabalhador precisa obedecer o dono da empresa né então essa dominação legítima racional é aquela que predomina né de forma geral na nossa sociedade né obediência aos governantes por exemplo pela crença da legalidade das ordens da impessoalidade do direito das leis né então nós criamos na nossa sociedade partindo dessa racionalização essa ideia da dominação legal né nós somos dominados por exemplo pelo estado mas nós entendemos que isso é racionalmente legal porque temos um conjunto de leis que racionalmente é aceito nós temos né contratos nós temos toda uma lógica de estrutura racionalmente pensada e nós acreditamos partindo desta racionalização nós acreditamos que ela é segura que ela é é verdadeira né e precisamos dominar né aceitar esta dominação a partir desta perspectiva tá pro Weber pessoal o estado moderno ele tem partindo dessa racionalização o monopólio legítimo da violência né então essa essa discussão que o Weber faz sobre o monopólio legítimo da violência é uma das mais aceitas né dentro das ciências sociais para a compreensão da sociedade tem uma única instituição por exemplo que nós temos na sociedade que pode se fazer uso da violência sobre os indivíduos é o estado qualquer outra instituição que usar violência nós vamos entender isso como irracional como violento mesmo tá a única que pode usar né a violência é o estado pra que ah quando tem um distúrbio social lá e o estado vai lá pra conter a ordem e usa a violência e a gente entende isso como legal a gente entende isso como direito do estado pra manter a ordem entende nessa perspectiva tá então pro Weber a nossa sociedade pessoal ela é uma sociedade que está em constante processo de racionalização tá então o Weber vai fazer uma discussão muito intensa sobre o estado moderno ele vai discutir todo o formato a formação o desenvolvimento do estado moderno os estágios que ele vai passando e ele vai determinar que esse estado moderno é um estado que ele está em constante racionalização quanto mais racionalizamos mais vamos buscando formas de racionalização das nossas relações das nossas atividades econômicas culturais tá nesse sentido e isso vai fazer com que o Weber também discuta algo que é bastante interessante que é o desencantamento do mundo tá o Weber acredita que a medida que quanto mais racional nós vamos ficando esse mundo vai desencantando o que é esse desencantando o mundo racional é um mundo o mundo é um mundo encantado onde a gente vê todas as possibilidades onde a gente acredita de que todas as coisas vão acontecer e ele é bonito maravilhoso cheiroso e quando a gente vai racionalizando o Weber acreditava que a gente perderia esse encanto por quê? porque quanto mais racional mais a realidade às vezes dura do mundo nós íamos conseguir acabar percebendo a partir daí tá e aí nós íamos ter então esse desencantamento tá então onde que o Weber vê que isso acontece pessoal esse processo do desencantamento também é um processo que vem ao longo da história por exemplo quando o judaísmo combate a idolatria os protestantes eliminam uma parte dos sacramentos então as práticas algumas práticas culturais religiosas elas substituíram a explicação por exemplo religiosa pela explicação étnica pela ética no sentido de trazer o valor da ciência o conhecimento racional pra explicar o mundo então isso acabou transformando de uma forma geral o mundo mais frio mais calculista então esse é o desencantamento do Weber do mundo essa ideia de que o sujeito perde um pouco desse encanto desse glamour do mundo como ele via pra tornar um mundo mais frio mais racional mais calculado nesse sentido que ele vai discutir um pouco essa questão do desencantamento do mundo só o Weber um último conceito também importante no pensamento do Weber é a discussão que ele faz sobre desigualdade social e estratificação então pro Weber a sociedade ela é dividida e ela é organizada partindo de três dimensões econômica social e política a dimensão econômica é aquela que a sociedade se estratifica e se divide partindo de critérios de riqueza de posse de renda então nós temos uma divisão uma desigualdade social a partir das riquezas aqueles que tem mais dinheiro aqueles que tem menos dinheiro aqueles que tem mais renda aqueles que tem menos renda então tem uma divisão a partir dessa questão econômica a questão social é aquela que a gente estratifica baseado no status do prestígio que a pessoa tem desfruta da posição que ela ocupa do estilo de vida isso também provoca uma desigualdade e uma classificação na sociedade aquelas pessoas que tem um estilo mais elevado com as pessoas que tem um estilo mais simples isso gera aceitação e não aceitação na sociedade gera possibilidades de você ter mais espaço ou ter menos espaço e a questão a dimensão política que é estratificada baseada no poder quanto mais poder o indivíduo ostenta quanto mais poder ele tem melhor é o posicionamento melhor é o reconhecimento dele na sociedade então pro Weber a desigualdade social a estratificação a divisão da sociedade ela está pautada nessas três dimensões o que a gente precisa compreender nesse sentido que os indivíduos eles podem estar situados de formas diferentes nas três dimensões então ele pode ter um grande poder econômico mas talvez não tenha um estilo de vida aceito então por isso essa ideia da compreensão de olhar para a sociedade entender qual dessas três dimensões por exemplo vai pesar mais na desigualdade social às vezes você tem sujeitos que tem muito poder econômico mas não conseguem acessar ter poder e influência política então economicamente eles estão em um patamar politicamente estão em outro ou socialmente estão em níveis diferentes então por isso fazer ter essa compreensão